Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Turma, bora seguir aqui os nossos trabalhos de hoje, falando um pouquinho sobre o mercado da NBA. Separei aqui algumas notícias que saíram na imprensa americana nas últimas horas e irei aqui comentar sobre elas com vocês. Antes de tudo, peço pra que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal maravilhoso que ajuda muito no crescimento do projeto, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre Kristaps Porzingis. Seguinte, o Steve Popper do Newsday soltou hoje a informação de que o New York Knicks de que o New York Knicks tem monitorado de perto a situação do Kristaps Porzingis e que ele seria um dos alvos da franquia na off-season, né? Ao que parece, o New York Knicks vai tentar dar linha no Mitchell Robinson. Parece que a franquia não tá muito afim de ficar com o Mitchell Robinson, muito por conta da sua falta de qualidade no ataque e por conta também do seu histórico de lesões e o Porzingis seria visto como o melhor substituto para o Mitchell Robinson. O Enzo Florho da Clutch Sports, da Clutch Points, perdão, da Clutch Points, Clutch Sports é a agência que cuida da carreira do nosso querido LeBron James, né? O Enzo Florho da Clutch Points confirmou, né, isso que o Steve Popper falou. Ele disse que realmente o Knicks tem muito interesse no Kristaps Porzingis, tá bom? Olha, particularmente eu acho uma boa pro Knicks, apesar do histórico de lesões do Porzingis, ele vem de uma temporada muito boa com o Washington Wizards. Eu me arrisco a dizer que foi a melhor temporada da carreira do Kristaps Porzingis, pegando seus números individuais e pegando o número de jogos que ele teve, pra mim foi a melhor temporada da carreira do Porzingis e é um cara que seria uma excelente opção pra substituir o Mitchell Robinson. Pra mim seria um plus na posição de pivô. Porzingis é um híbrido, né, de ala pivô e pivô, é um cara que pode jogar nas duas, é soft pra caramba na defesa, é muito soft na defesa. Só que no ataque ele é uma arma muito versátil. Chuta pra três, chuta na média distância, trabalha no post, tem uma envergadura simplesmente bizarra, o que torna ele um cara muito bom pra você ter em quadra, porque ele consegue explorar muito bem nismats. Então, eu gosto muito da ideia do Porzingis indo pro New York Knicks, é um cara que já tem uma identificação com a franquia, pra quem não se lembra, o Porzingis foi draftado pelo New York Knicks, vaiado inclusive, né, no dia do draft, só que por conta de alguns problemas com a diretoria, e por conta de um acúmulo de lesões, ele acabou deixando a equipe. Então, eu gosto muito da ideia. O problema pro Knicks conseguir o Porzingis, é a questão do contrato. O Porzingis, ele tem uma player option de 36 milhões de dólares pra próxima temporada. Ele pode abrir mão dessa player option, e se tornar um agente livre e restrito. Só que o Wizards, pode oferecer pra ele uma baita de uma grana. Pode oferecer, se eu não me engano, quase 200 milhões de dólares. O Knicks não pode oferecer isso tudo pro Porzingis, até porque tem o contrato do Randall, tem o contrato do Brunson, tem o contrato do RJ Barrett, tem alguns contratos ali que consomem uma parte bem significativa do cap do Knicks. Então, não seria fácil pegar o Porzingis. Mas se o Knicks conseguir, eu acho que seria uma ótima contratação. Eu não duvido do Knicks conseguir o Porzingis, dá pra fazer ali algumas manobras financeiras, mas vai ser difícil. O Knicks vai ter que abrir um bom espaço no cap pra acomodar um contrato do Porzingis. Mas eu acho muito boa a ideia, muito por conta da última temporada do Porzingis, que na minha avaliação foi muito boa. Outra notícia que eu queria comentar aqui com vocês, é sobre o futuro de Chris Paul e de André Eita no Phoenix Suns. O Tim McMahon, da ESPN, falou nessa semana, lá no podcast The Hoop Collective, sobre o futuro desses dois jogadores. Segundo o Tim McMahon, o Phoenix Suns planeja manter o Chris Paul pra próxima temporada, mas trocar de André Eita, né? O Chris Paul, ele tem um contrato de 30,8 milhões de dólares pra próxima temporada, só que só metade desse valor é garantido. E parece, né, segundo o McMahon, que o Phoenix vai, né, vai pagar o restante do contrato do Chris Paul pra manter ele pra próxima temporada. Só que, segundo o McMahon, a franquia não quer contar mais com o The André Eita. Mesmo com o Eita tendo o contrato até 2026, né, 102 milhões aí de dólares pra receber, a franquia não aguenta mais, não aguenta mais a postura do The André Eita e principalmente a imaturidade do pivô. Nos últimos anos, o Eita, sabe, deu alguns showzinhos, né, no banco ali, né, se mostrou um cara bem maturo, realmente, discutindo com o Montwilliams por ficar fora de, né, de alguns momentos, né, nos jogos, né, nessa última pós-temporada mesmo. Ele discutiu com o Montwilliams pelo Montwilliams ter tirado ele ali de quase todo o quarto período, mas o Montwilliams tirou o cara porque o Eita não tava conseguindo fazer nada contra o Nicole Yacht. Então, assim, segundo o McMahon, a franquia tá cansada do The André Eita, não aguenta mais o Eita e planeja, sim, envolver o jogador em alguma troca, né. O Indiana Pacers, na última off-season, quase conseguiu pegar o The André Eita, né, o Pacers fez uma proposta pelo The André Eita, o Eita aceitou a proposta, só que pelo fato dele ser agente livre restrito, o Phoenix Suns conseguiu ficar com o jogador porque cobriu a proposta do Indiana Pacers. Porém, nada impede que o Pacers volte a tentar o The André Eita. Inclusive, seria um destino bem interessante pro The André Eita, né, ir jogar numa equipe que está, né, se reconstruindo aos poucos, que tem uma boa base, né, aparentemente o Miles Turner não deve ficar no Indiana Pacers, então ele seria titular. eu acho que seria um destino interessante pro The André Eita e eu acredito que o Phoenix Suns vai oferecer o The André Eita pro Indiana Pacers porque se o time já mostrou interesse no cara na última off-season, por que não mostrar agora nessa off-season que vai começar? Então, assim, segundo o McMahon, Chris Paul deve ficar por mais uma temporada e The André Eita deve sim ser trocado. Eu acho que o Phoenix Suns deveria tentar trocar os dois, tá? Na minha opinião, tanto Chris Paul como The André Eita deveriam ser trocados. Mas se trocar o The André Eita já é bom, né? O The André Eita não pode ficar, tá? Pra mim é... a situação do Eita no Phoenix é insustentável. Ainda mais com o Frank Vogel como treinador, né? O Frank Vogel ele é um treinador defensivo e o The André Eita é o pior cara pra você ter na defesa porque é um jogador desligado, soft pra caramba e preguiçoso. Então, assim, eu acho que o Phoenix tem mesmo que trocar o The André Eita e tem que buscar um pivô mais maçudo. Sabe um cara que eu acho que daria certo no Phoenix Suns? Principalmente pelo seu lado defensivo o Mitchell Robson do New York Knicks. Ah, Luiz, mas ele não entrega nada no ataque. Beleza, mas na defesa ele vai trancar o garrafão e eu acho que o Phoenix precisa muito mais hoje de um pivô defensor do que de um pivô sabe, ofensivo pra caramba. Então, eu acho que o Mitchell Robson seria uma boa opção. Eu, inclusive, se fosse do front office do Phoenix iria atrás do nosso querido Mitchell Robson. Mas, The André Eita não dá. Simplesmente não dá. Bom, essas eram as informações que eu queria passar pra vocês hoje. Não se esqueçam de deixar o like e de comentar a sua opinião sobre essas notícias. Não deixe de se inscrever também no canal pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NBA. E é isso, meus amigos. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.